Fala aí seus carnes de pescoço, a Kefi acabou de mandar a atualização do Last Day Galera, topzera demais, vamos ver aqui, vamos ler junto todo mundo aqui O que veio de bom nessa atualização aqui, tomara que fique carne de pescoço Porque tá merecendo galera, o Last Day merece coisas boas Porque o jogo é fenomenal demais Então galera, brota o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês O primeiro link na descrição galera, é do nosso canal 2 Conto com o apoio de todo mundo, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vou clicar aqui, vou botar um ler mais, daqui a pouco atualizo E vou trazer uma gameplay em breve aí, hoje mesmo Sobre essa atualização aí, vamos ver o que veio de bom, tá galera? Ó, novidade, agora todo clã terá uma base sobre o setor 7, beleza? Sobre o setor 7, vamos lá na segunda opção aqui, ó Todos os jogadores que habilitarem o setor 7 e entrarem em um clã terão acesso Beleza, terão acesso ao setor 7, sei lá, vamos ver, ó Uma base sobre o setor 7 Então você vai poder construir uma base Ou será que vai ter uma base já pronta lá pra vocês? Eu não sei, ao certo, tá? Tava um pouquinho afastado e tô meio... Que pegando a remanha de novo, tá? Vamos lá aqui, ó As chances de peças de moto aparecerem nas caixas de cupons amarelo e vermelho na casa mata alfa E na fazenda aumentaram Opa, essa ideia é muito bom, cara, essa ideia é muito bom Eu não consigo entender, galera, é o seguinte O porquê que a Kefi segura tanto essa maldita moto para os jogadores Porra Cara, é impressionante Eu tô jogando aquele jogo TD After Cara, é impressionante você já tem um helicóptero, cara Você já tem um cachorro Porque, filho, não tô fazendo comparações não, tá? Jogo totalmente diferente Libera pros jogadores Chegou no nível 50, libera Chegou no nível 100, nível máximo Libera a moto pros caras, porra Aí tem gente que joga um ano e não consegue a moto Pega e mete o pé do jogo, porra Aí que quebra Beleza, agora vamos ver a última opção aqui As chances de peças de moto aparecerem na fazenda Nas caixas de todos os cupons da Casa Mata Alfa E para disquete aumentaram Disquete nem lembro se tinha peças Acho que tinha motor só Cara, aqui é a mesma coisa Ó, tá vendo aqui? Eu vou marcar aqui pra vocês aqui, ó Aqui e a última é a mesma coisa, tá, galera? A mesma coisa Então essa parada aí eu queria trazer pra vocês rapidinho aí, tá? Agradecer meu camarada balta que me passou a visão Que saiu a atualização aí Beleza, corre lá, galera Atualizo o jogo de vocês aí E vão deixando no comentário quem já jogou E daqui a pouco eu vou trazer um outro vídeo Mostrando como realmente está o setor 7